Aqui na minha mão o boletim de ocorrência e a foto da motocicleta. O Sr. Paulo perdeu essa moto de uma forma muito inusitada. Na verdade, ele foi furtado. Isso aconteceu no meio de dezembro, quando ele voltava pra casa na madrugada depois de trabalhar. Ele saiu do trabalho, passou na casa da mãe dele, depois ele veio pra casa dele. Quando ele chegava em casa, no Madre Germana 2, na região, ainda em Goiânia, ele sofreu um acidente e caiu. Ele estava nessa motocicleta, que você tá vendo aí, e ele ficou desacordado. Inclusive, teve fraturas, quebrou a clavícula. E logo depois, um homem, uma pessoa, chegou aqui nessa casa, na casa dele. Trouxe ele aqui. Ele não lembra de nada. A esposa dele contou o seguinte, que este homem contou a ela que encontrou o Sr. Paulo, o marido dela, desacordado, caído na rua, mas que já não tinha mais moto e nenhum documento. Eu não me lembro de muita coisa. Foi alguns flashes, assim, após o acidente, de pessoas chegando, tentando levantar a moto. Bem, a moto essa que nós estamos vendo é uma moto de cor preta. Uma Kazinski 150 cilindradas, com a placa NVW9017, com placa de Goiânia. E o Sr. Paulo precisa muito dessa motocicleta, é claro. Ele pagou por ela, é dela, ele precisa de ter de volta. Mas, além disso, ele trabalha vendendo artesanato, ele trabalha vendendo também salgados, né? Pra complementar a renda, além de trabalhar para o município. Porque o Sr. é merendeiro. Sim, fiquei bem endividado com vários empréstimos, né? Que eu fiz e o meu salário ficou bem reduzido. Então, eu faço esse trabalho paralelo pra aumentar a minha renda, né? E tá conseguindo aí pagar as contas. E não tem condição de comprar uma outra moto no momento. O que o Sr. diria a essa pessoa que encontrou a moto do Sr.? Na verdade, eu não quero acreditar que aconteceu um acidente e alguém me roubou. Aproveitou da situação pra roubar. Eu quero acreditar que essa moto esteja guardada. Se estiver guardada, liga pra gente. Se você viu aí o frentista, o tanque amassado, abasteceu, liga pra gente. É um golpe muito grande, né? Na vida da gente. A moto em si, como se diz, é um detalhe. Você podia falar assim, não, vou trabalhar, vou trabalhar e compro outra e tal. Mas, na verdade, ela já era o meu trabalho. Eu não tenho, eu não tenho, como, você entendeu? Me quebrou minhas pernas.